Essa música que eu vou fazer agora, eu vou contar com a participação das Back Volcans, Patrícia, Adriana e Lelê, as vozes mais bonitas do Maranhão. Um abraço especial pros meus tios Fernando Mendonça e João Everto, que tão ali no camarote arrochando uma gelada. Eu quero mandar um alô também, porque enquanto a gente se diverte aqui, tem uma galera que trabalha lá fora, fazendo a segurança dos nossos carros. Quero mandar um alô pra Chita Marley, Ripinha, Grilo, Chico e Rato. Um abraço galera. Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Um alô pros meus amigos Vanu e Jamaica, pira galera. Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes, eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre quem eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor. Te tenho amor, te tenho horror. E faço amor, eu sou ator. É chato chegar, é chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver, essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre quem eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã me tenho amor. E tenho amor, e tenho horror. E faço amor, eu sou um ator. Eu vou desdizer, aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Valeu galera, valeu! Do que ter aquela velha opinião? Se inscreva no canal.